O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, esse é o Saber Direito e nossa aula de hoje é sobre direitos humanos. Eu sou Gustavo Pereira e sou professor de Direito Internacional e professor de Direitos Humanos. Sou mestre em Direito e doutorando em Filosofia. Retomando, então, no nosso primeiro encontro, nós falamos a respeito da proteção global dos direitos humanos, caminhando para a proteção regional no segundo encontro. E depois, a partir do terceiro encontro, nós começamos a trabalhar a questão da estrangeiridade, do direito, enfim, de pensar o fenômeno da estrangeiridade como não algo distante de nós, cada vez mais próximos a nós brasileiros. Então, no nosso terceiro encontro, nós falamos sobre o direito dos chamados refugiados. A Convenção de Genebra, de 1951, estabelece o Estado dos Refugiados e toda a sua extensão do conceito de refugiados. Depois, no nosso quarto encontro, no encontro passado, nós falamos sobre a questão dos apártidas, as convenções que remetem à discussão dos apártidas. Então, nesse último e derradeiro encontro, nós vamos falar sobre o direito de migrar como um direito humano. Como nós havíamos falado, o que contempla o pensamento do direito internacional dos direitos humanos na questão da estrangeiridade é aquele choque entre direitos humanos e soberania. Quando nós falamos a respeito do direito internacional, direito humano de migrar, nós nos remetemos lá à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós falamos lá no artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos nós, seres humanos, temos o direito de migrar. Logo, a grande consequência desse fenômeno da migração, do direito de migrar, que vai, enfim, estar, vai ser, digamos assim, a estrutura principal onde eu vou tentar dialogar com você de casa nesse direito de migrar, seria a ideia de que nós não podemos comprar os direitos humanos pela metade. Nós não podemos aceitar, ou nós aceitamos os direitos humanos em toda a sua integralidade, em tudo o que isso traz de ousado e de difícil ao mesmo tempo. Nós estamos falando nada que seja simples. Não existe questão simples, né? Direitos humanos é uma questão que nós construímos agora, agora, amanhã e depois. Então, quando nós falamos dos direitos humanos, nós temos que aceitar a nossa integralidade. E nessa questão, quando nós falamos do artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós falamos do direito de migrar. Ora, se nós temos todos nós direitos humanos, o jeito humano de migrar, isso significa o quê? Isso significa que não existe mais a ideia do estrangeiro ilegal. Isso é o mais drástico, essa é a dimensão mais ousada que nós podemos pensar esse fenômeno das migrações, penso eu, nesse contexto que era uma discussão que dizia respeito a uma questão talvez um pouco distante para a média dos brasileiros. Hoje em dia, se tornou uma questão que está na nossa esquina, como nós vemos. Então, é interessante essa ideia de migrar, de migração. O imigrante seria aquele brasileiro que vai embora do Brasil. O imigrante seria aquela pessoa estrangeira que vem para o Brasil. O imigrante seria esse estrangeiro, esse brasileiro que sai do Brasil. E a ideia de migrações seria aquilo que alguns autores vão falar hoje em dia, que é aquilo, esse fenômeno da possibilidade, o trânsito, a ideia de mobilidade humana, seria aquilo que todos nós estaríamos sujeitos a qualquer instante. Então, pensar o fenômeno das migrações seria isso. Primeiro, retomando, todos nós temos o direito de migrar e isso cai por terra a ideia de que existam estrangeiros ilegais. E, segundo, nós devemos pensar que cada um de nós, vocês que estão em casa agora, você é um imigrante, você é um migrante em potencial. Seja porque você se torne daquele rol de pessoas, talvez, nunca se sabe o dia de amanhã, se torne um migrante forçado, seja por uma circunstância de refúgio, seja uma circunstância por perda da nacionalidade, seja por fenômenos ambientais que fazem fluxo, mesmo que seja interno, eu odeio sair do Brasil e ir para outro lugar do Brasil, eu também sou, de algum modo, um migrante, um deslocado interno, como nós já vimos na terceira aula. Você aí pode ser um migrante forçado a qualquer momento, ou então você pode, por uma escolha particular, já que nós temos todos os nossos direitos de migrar, se tornar um migrante a qualquer instante, ok? Significa isso que, seja por uma investida em um trabalho, você for convidado para trabalhar em algum lugar fora do Brasil, seja por um grande amor, se apaixonou por uma pessoa que não mora no Brasil e resolve acompanhá-la, seja por uma oportunidade de estudo, seja por uma oportunidade de tentar construir uma vida onde vocês quiserem, então vocês têm direito, teriam direito de migrar. Isso diz respeito a esse pensamento dos fenômenos migratórios, porque, segundo a nossa Organização Mundial de Imigrações, cerca de 3% da população mundial é de migrantes, pessoas que não moram mais no seu Estado-nação e resolveram morar em outro lugar. 3% em torno de 232 milhões de pessoas. 232 milhões de pessoas são consideradas imigrantes, saíram do seu Estado-nação e foram para outro. Isso fica mais palpável, isso fica mais concreto, se nós pensarmos que um a cada 33 habitantes do mundo é um imigrante. Então, para nós pensarmos, primeiro, o direito de migrar como um direito humano, que acaba com a ideia de imigrante ilegal. Segundo, a ideia que é bem polêmica, eu sei que essa nossa aula hoje é bem polêmica e estamos aqui para isso. A segunda questão, que é a dimensão de que nós somos todos migrantes em potencial. E a terceira dimensão é que 3% da população mundial é considerada de imigrantes. Enfim, isso traz para nós essa necessidade de pensarmos o problema das migrações. Eu vou dividir a nossa exposição, dessa aula final, a respeito do direito de migrar e tudo o que isso traz de consequências para nós, em dois níveis. Um nível internacional e um nível interno. O nível interno, nós finalmente não podemos mais fingir que não sabemos que, em nível interno, essa dimensão é bastante aprofundada. Como nós vimos, em termos internacionais, nós temos 3% da população mundial é feita de imigrantes. E, em termos nacionais, nós temos cerca de 1,08 milhões de pessoas que são imigrantes. No Brasil, nós temos 1,08 milhões de pessoas que são imigrantes. A maior parte delas são imigrantes japoneses, portugueses e bolivianos. Ou seja, nós cada vez mais temos agora, com essa questão que eu vou aprofundar, relacionada a ganeses e relacionados a haitianos, que traz e torna a discussão de uma tamanha urgência, de uma tamanha necessidade de se toque nesse problema e também que nós eliminemos alguns mitos. Então, eu gostaria de fazer, no primeiro momento, nós falarmos em nível, no sentido mais internacional dessa discussão, dessa questão do direito de migrar, e depois trazer mais para a circunstância do Brasil. O que eu gostaria de falar em termos internacionais é que nós temos duas circunstâncias, hoje em dia, fundamentais em termos internacionais, que geram esse estrangeiro, esse imigrante, como um inimigo. Isso vai, em alguma medida, reverberar no Brasil. Isso vai, em alguma medida, também, o Brasil vai ter essa questão, que nós vamos ver depois, do imigrante como um inimigo. No cenário internacional, o que nós temos que levar em conta é a circunstância, por exemplo, de um fenômeno que é conhecido mais propriamente por uma data e não pelo seu nome, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001 trouxe o quê? Trouxe a chamada caça ao terrorismo. O 11 de setembro, ao trazer a caça ao terrorismo, nós temos que pensar isso, quem foi a entidade mais prejudicada com essa caça ao terrorismo foi o estrangeiro. No primeiro momento, se nós pensarmos, analisarmos lá, a estrutura dos Estados Unidos na caça ao terrorismo, ela começou com uma ideia de inimigo. O primeiro inimigo dos Estados Unidos seria aquilo que o George Bush, o presidente, então, dos Estados Unidos, chamou de grupos terroristas, a Al-Qaeda, enfim, são pequenos grupos onde deveriam se endereçar a mira do ataque ao terrorista para esses grupos. No segundo momento, esse conceito de inimigo vai se elastecer um pouco mais. No segundo momento, o discurso oficial dos Estados Unidos é, inimigo não é só aquele grupo de terroristas que pode ser identificado, como a Al-Qaeda, por exemplo. Agora, elastece-se o conceito para o chamado eixo do mal, os países que representam o eixo do mal. O Irã, o Iraque, a Coreia do Norte, enfim, alguns países que foram selecionados como inimigos. E, num terceiro momento, nós temos esse conceito, na verdade, nós vamos ver que o inimigo é todo aquele que possa se representar um potencial minimamente, mesmo que seja um potencial, uma circunstância sem comprovação, esse estrangeiro, esse inimigo que possa, de algum modo, ser pensado como uma ameaça à segurança nacional, ou seja, que vai cair na pele dos estrangeiros em geral. Nos Estados Unidos, nós temos agora, com isso são dados importantes, para a gente pensar esse fenômeno migratório, nós temos com o Barack Obama como o presidente que mais deportou estrangeiros na história dos Estados Unidos. Agora, nesse contexto atual, tudo em nome do que nós temos chamado a caça aos terroristas em setembro. Então, o que eu quero sustentar com vocês de casa é que, no contexto internacional, essa questão do problema do direito de migrar vem imaculada muito pela caça aos terroristas, que foi conduzida, enfim, após 11 de setembro, que, ao fim e ao cabo, quem acaba recebendo mais a força contra essas medidas acaba sendo os estrangeiros em geral. Enfim, nós temos fenômenos como a prisão de Guantanamo, onde nós já chegamos a ter cerca de 700 pessoas presas, sem o mínimo processo legal, todas elas estrangeiras, evidentemente. A Bahia de Guantanamo, em Cuba, a prisão que diz respeito aos Estados Unidos. Então, isso dá o que pensar para nós. O estrangeiro como inimigo no conceito internacional, nós vamos analisar, e eu tive acesso a isso quando escrevi uma das minhas obras que dizem respeito ao tema, que nós vamos ver que há uma modificação drástica na política migratória estadunidense pós 11 de setembro e antes de 11 de setembro. Os Estados Unidos sempre foi um país que continua contemplando financeiramente com o Acnur, ajudando o Acnur na questão dos refugiados, mas pós 11 de setembro, aquele refugiado que, em tese, entrasse nos Estados Unidos já sem um passaporte ou sem documento de identidade seria expressamente privada a sua liberdade, seria uma pessoa na condição de detida e não de retida. Retido é uma figura do direito penal. Uma pessoa que está retida, uma pessoa que está detida, é uma figura do direito penal clássico. Uma pessoa detida tem direitos, então, ao advogado, direito a visitas. Agora, uma pessoa retida, que é o que passa muitos imigrantes que são considerados ilegais nos Estados Unidos, mesmo nós sabendo que não existe mais a ideia de estrangeiro ilegal, essa pessoa acaba sendo expressamente presa. Então, nos Estados Unidos, e essa questão do 11 de setembro é muito importante para a gente pensar o direito de migrar maculado nesse sentido. Uma outra circunstância que nós devemos pensar também é a chamada diretiva de retorno na Europa. A diretiva de retorno na Europa é um conjunto de normas que vem também demonizar, criminalizar o estrangeiro. Nós temos nos Estados Unidos, então, essa caça ao terrorismo, que nós vamos ver, que começa com os grupos terroristas, amplia-se para alguns países considerados terroristas e vai para qualquer um que se identifique como possível afrontador à soberania e à segurança nacional. Na Europa, nós temos um conjunto normativo que começa a criar com a retomada da xenofobia na Europa, como, por exemplo, o presidente ao tempo francês Nicolas Sarkozyk, com a expulsão de inúmeros romenos, enfim, e também com Berlusconi na Itália, que também vai ter essa relação muito complicada com ciganos e romenos na Europa, que vai retomar essa ideia do estrangeiro como um inimigo. Como nós sabemos que a Europa está em crise, é mais fácil nós colocarmos a culpa no estrangeiro que, em tese, e isso vem no Brasil também, estou preparando essa ideia porque isso depois vai ser visto no Brasil também, a ideia desse estrangeiro que vem aqui roubar nossos empregos, vem aqui, em alguma medida, trazer para nós uma certa insegurança, nós vemos isso na Europa, seja pelo fenômeno da caça ao terrorismo, seja pela questão econômica. Então, do ponto de vista internacional, nós temos essas duas circunstâncias que trazem para nós esse problema, a diretiva de retorno e também a questão dos estrangeiros no ponto de vista da diretiva de retorno europeia. A gente pensar em termos de brasileiros agora, em termos do Brasil, nós vivemos uma circunstância há alguns anos, que é importante nós pensarmos, que é um fenômeno, as circunstâncias dos chamados refugiados ambientais haitianos. Isso nós precisamos parar agora para explicar. Como nós vimos nosso terceiro encontro, refugiado é toda aquela pessoa, agora entrando para o contexto nacional, mas então, para a gente fazer o gancho para o contexto, nós precisamos pegar o contexto internacional para pensarmos em termos do Brasil. Nós vimos na nossa terceira aula sobre a proteção internacional para os refugiados, que o refugiado segundo, o conceito clássico de refugiado, é toda aquela pessoa que tem um bem fundado, o temor de perseguição, em virtude da sua nacionalidade, em virtude da sua raça, em virtude da sua religião, em virtude de pertencer a determinado grupo social ou em virtude do seu posicionamento político. Depois nós vimos que esse conceito vai elastecer, inclusive, podendo ser considerado refugiado, qualquer pessoa que perpasse por grave, generalizada violação aos direitos humanos, pode ser contemplado como status de refugiado. Certo? Nós vimos que, então, esse elastecimento do conceito de refugiado, que nós poderíamos elastecer ainda mais, o que nós pensamos? Que esse conceito de refugiado, ele coube tanta gente a ponto que nós temos, hoje em dia, cerca de 47 milhões de refugiados nessa circunstância. Porém, e aquelas pessoas que são chamadas refugiados do clima? Aquelas pessoas que saem do seu estado na nação, em virtude de circunstâncias climáticas, tsunamis, terremotos, enfim, onde tem a sua sobrevivência ameaçada no estado de origem, e resolvem investir a sua vida em outro lugar, que são os chamados por muitos de refugiados ambientais. O que nós pensamos a respeito dos refugiados ambientais? Ora, os refugiados ambientais, para a ONU, para o ACNUR, não são contemplados pela circunstância do refugiado clássico. Por quê? Um refugiado precisa ter, mesmo se ampliando o conceito de refugiado, ele precisaria ainda estar remetido para um bem fundado temor de perseguição, como nós vimos. No caso dos refugiados ambientais, não é possível, nós dizemos que esse refugiado ambiental está sendo perseguido pelo clima, certo? Então, como nós pensamos dessa forma, nós vemos que esse refugiado que saiu do seu estado nação, em virtude de fenômenos climáticos, e procura um outro estado nação, mesmo que seja esse nome refugiado ambiental nos remeta à ideia do refugiado comum, não são contemplados, esses refugiados ambientais não são contemplados pela estrutura do refúgio. E agora, o que nós fazemos? Como é que nós pensamos essa ideia? Então, nós temos convenções internacionais, porque isso é um fenômeno que afeta o mundo inteiro, pessoas que se refugiam em virtude de fenômenos climáticos, nós temos as ilhas Maldivas, enfim, nós temos, e isso diz respeito também a uma circunstância muito cara para nós brasileiros, que nós estamos enfrentando agora, que é a questão dos chamados refugiados ambientais, ou as pessoas, os haitianos que vêm para o Brasil nessa condição, de pessoas que estão em virtude de uma parcela do Haiti ter sido destruída por fenômenos climáticos, ok? Então, essa é a questão que nós temos que pensar internamente de forma muito séria, mas antes disso, nós vamos ver o que os nossos estudantes prepararam para nós em termos de questionamento para podermos, posteriormente, seguir adiante. O que é migração e quem tem o direito de migrar? Essa pergunta é a pergunta fundamental de toda, que vai estruturar toda a aula de hoje, né? Migração, então, é aquilo que eu vi colocado, é o que todos nós estamos em potencial, todos nós estamos sujeitos a qualquer momento em sairmos da nossa terra natal e irmos para um outro lugar, seja isso de forma forçada, seja isso em virtude de alguma ameaça de direitos humanos ou alguma questão climática, que seria forçada igual às chamadas migrações forçadas, ou seja, por uma questão pessoal, por um amor, um emprego, um curso, ou, então, uma ideia de tentar reconstruir a vida em outro lugar que não seja no Estado onde é nacional, ok? Então, quem seria, o que é migração? Migração é esse fenômeno, esse fluxo, essa ideia do movimento, a ideia, enfim, que hoje em dia é o grande tema, um dos temas mais difíceis e mais urgentes de pensar, que é a questão dos fenômenos migratórios, que nós temos que pensar, e isso nos traz o que nós chamamos de um paradoxo, o paradoxo da globalização seria poder pensar nesses temas, né? A globalização, ela facilita em muito, cada vez mais, a questão do fluxo de mercadorias no mundo e também traz, em contrapartida, a dificuldade, o recrudescimento das fronteiras e a dificuldade desses direitos das pessoas de livremente viajarem e saírem do seu Estado-nação para outros países, ok? Então, o que seria migração? Seria essa condição que todos nós estamos sujeitos e o direito de migrar seria um direito universal, segundo a Declaração Universal, e isso é o que encora toda a nossa estrutura de pensamento para a aula de hoje, inclusive no sentido de pensarmos aquela forma mais ousada de pensar essa questão e seria pensarmos que não existe mais, ao fim e ao cabo, nenhuma situação de um estrangeiro irregular no mundo, né? Seria uma questão de que os países deveriam se adaptar a esse contexto de direitos humanos e esse contexto também de globalização nesse sentido, mesmo que sabendo que a única globalização que aconteceu foi a globalização do mercado, a globalização da ideia de que nós todos devemos ser consumidores. Essa é a única globalização que nós vimos prosperar ao redor do globo, certo? Indo adiante, então, voltando aqui na questão que nós estávamos falando, essa questão que toma de assalto hoje em dia de grande importância para pensarmos a questão do Brasil é a questão que, retomando, por mais que nós tenhamos fluxos migratórios, perdão, nós teremos refugiados contemplados pela ONU, países como o Brasil, por exemplo, que ratificou os tratados a respeito dos refugiados, também relacionados à pátria, no que tange, segundo a ONU, esses refugiados do clima, as pessoas que deixaram o seu Estado-nação em virtude de fenômenos climáticos, não são elas, não seriam elas contempladas pelo estatuto de refugiado, não teriam status de refugiado. E o que pensar isso, sobre isso? Ora, o que é o argumento, o posicionamento do Acnur, o posicionamento da ONU, o posicionamento do alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, o nosso Antônio Guterres, que vai, enfim, se pronunciar nesse sentido, dizer que, por exemplo, nós não podemos elastecer o conceito de refúgio a ponto de caber, inclusive, os refugiados ambientais. Seria até um erro técnico, nós falarmos dos refugiados ambientais como refugiados. Nós não podemos elastecer o conceito a esse ponto. Por quê? O argumento não é ruim, o argumento é bom. O argumento é porque nós fragilizaríamos a proteção do refúgio, que já é, de alguma modo, debilitada. Os países dependem da boa vontade de doações dos países do mundo para o orçamento do Acnur. Então, se eu elasteço o conceito de refugiado a esse ponto, nós trazemos dificuldades. Então, segundo o posicionamento oficial do alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, não deveria ter um outro instituto, um outro tratado internacional que contemplasse essa dimensão dos chamados refugiados ambientais. Porém, enquanto nós não temos esse instituto de proteção para os chamados refugiados ambientais, o resto a nós é tentarmos lidar ainda com, em contrapartida ao argumento do alto comissário, seria no sentido de nós pensarmos que essas pessoas precisam urgentemente de uma proteção humanitária, de uma dimensão de reconhecimento, de uma circunstância jurídica de vulnerabilidade, circunstância existencial e jurídica de vulnerabilidade, que é o caso dos refugiados ambientais. E isso no Brasil aconteceu dessa forma. Quando aconteceu, há alguns anos atrás, a catástrofe ambiental, em parte do Haiti, isso é um grande erro também, nós achamos que o Haiti foi completamente destruído pelos fenômenos climáticos que aconteceram lá, uma parte do Haiti, um estado e meio do Haiti que foi atingido pelos fenômenos climáticos, nós temos que pensar que, quando esses haitianos vieram ao Estado brasileiro na tentativa de retomar a vida, exatamente pela imagem internacional que o Brasil vem construindo lá fora, nós sabemos que o Brasil, nos últimos anos, se tornou um país emergente economicamente, é um país que reivindica, inclusive, uma cadeira permanente no Conselho, como o mesmo permanente no Conselho de Segurança da ONU, juntamente com a Índia, com a Alemanha e com o Japão. Enfim, o Brasil se tornou esse país com uma imagem internacional de prosperidade, e é claro que isso vai ser, será, alvo de imigrantes que querem uma vida melhor, pessoas estrangeiras que querem vir para o Brasil com uma vida melhor. É claro que o que nós vemos, muitas vezes, é uma certa aceitabilidade da comunidade civil quando esse estrangeiro, em alguma medida, é um estrangeiro que vem de um Estado considerado próspero, um estrangeiro norueguês, um estrangeiro francês, um alemão, um engenheiro, enfim, vamos pensar em inglês, seria, de algum modo, muito bem-vindo quando vem ao Brasil. O que não é o mesmo que acontece quando esse estrangeiro, por exemplo, ele vem de países que são considerados, enfim, países de uma certa, de uma debilidade econômica, como, por exemplo, o Haiti, nessas circunstâncias que nós temos agora, como nós temos alguns países da América Latina. Ok? Então, isso é muito importante a gente frisar. Quando os haitianos vieram ao Brasil na condição de refugiados do clima, refugiados ambientais, todos eles solicitaram o status de refugiado, aquilo que nós vimos lá na aula anterior, no terceiro encontro, na nossa terceira aula, a respeito dos refugiados. Quando os haitianos chegaram ao Brasil, solicitando o status de refugiado, o órgão responsável para analisar esses pedidos, chamado CONARE, não identificou, não contemplou esses pedidos de uma forma, não percebeu que há, que seria uma circunstância de refúgio. Não. O CONARE, então, percebeu que havia um problema, não é com o caso de refúgio, porque esses haitianos, nessa condição, não estariam contemplados pelaquela ideia de bem fundado, temor de perseguição. Logo, então, o CONARE remeteu um problema ao Conselho Nacional de Imigração, famoso SENIG. E SENIG resolveu adotar uma medida muito interessante, muito importante, fruto de muito preconceito também, que foi a ideia de contemplar aos estrangeiros haitianos o status de um chamado visto humanitário. Então, o haitiano, ele não é um refugiado comum, como nós temos refugiados, o maior número de refugiados no Brasil são colombianos, temos vários refugiados da Síria, que estão no Brasil, enfim, pelo que está acontecendo na Síria, enfim, a maior parte de palestinos nós temos, enfim, mas a senegalese, mas um número maior de colombianos. Mas o haitiano, nessa condição de refugiado ambiental, não entra no número de refugiados brasileiros, ele entra por esse fenômeno chamado, essa ideia que o Brasil resolveu contemplar, de um visto humanitário. O Brasil aderiu a essa ideia de visto humanitário, depois quis voltar atrás, por um momento, em limitar o número de vistos humanitários em 1.200 por ano e depois voltou atrás dessa decisão e não mais fez esse limitador. Então, nós podemos pensar que a política brasileira, negatória nesse sentido, em relação aos haitianos, contempla uma certa receptividade dos haitianos, nós temos cerca de 30 mil haitianos no Brasil hoje em dia, nós temos, enfim, de 200 mil bolivianos no Brasil hoje em dia, nós temos o Brasil, então tem que encarar, e finalmente chegou o momento de encarar essa circunstância da estrangeiridade nesse momento, não há como mais fugir desse problema e a forma de encarar esse problema é encarar de frente e perceber como o Brasil, como um lugar onde acolheu, há muito, há algum tempo atrás, nas guerras mundiais, por exemplo, acolheu alemães, italianos, europeus em geral, para formar a sua civilização no Brasil, muito fortemente, nós aceitamos muito os chamados imigrantes europeus e agora, em virtude dessa questão que também afeta a Europa, essa questão de pessoas que vão para a Europa ou para os Estados Unidos, principalmente, na tentativa de reconstruir sua vida, o Brasil virou um alvo nesse sentido, o que muitas vezes nós temos um certo preconceito exatamente porque se tem a ideia de que esses estrangeiros, esses haitianos do Brasil, nós temos o caso bem atual agora, dos casos dos ganeses que vieram, entraram no Brasil para uma brecha para ver a Copa do Mundo, que tem aí, enfim, o interesse de permanecer no Brasil e nada mais é do que, como nós falamos no início da nossa aula, nada mais é do que direito deles trabalhar nesse sentido, ok? De vir até aqui e tentar reconstruir a sua vida. Então, nós estruturamos esse último encontro, essa aula de hoje, em três momentos. O primeiro momento, nós falamos sobre a questão do fenômeno, do cenário internacional das migrações, a questão do 11 de setembro e da diretiva de retorno, transitamos para um segundo momento em nível interno, para falarmos do fenômeno dos haitianos, em nível, esses chamados refugiados ambientais, que o Brasil resolveu conceder o chamado visto humanitário. E é importante nós transitarmos para o nosso terceiro momento, agora, nesse encontro de hoje, que seria o momento de nós pensarmos a reivindicação por uma nova lei de migrações. No cenário, no contexto das leis de migrações, como eu já tinha falado já anteriormente, nós temos o direito universal de migrar. Se nós temos o direito universal de migrar, nós acabamos com a ideia do imigrante ilegal e o Brasil precisaria se adaptar normativamente a isso. No Brasil, quando nós pensamos nessa questão das leis migratórias, a principal legislação brasileira que trata das circunstâncias migratórias chama-se Estatuto do Estrangeiro. Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815, de 1980, e também é parada pelo Decreto 86715, de 1981. São duas legislações, principalmente a Lei 6815, de 1980, chamada de Estatuto do Estrangeiro, que vai demarcar, em linhas gerais, a legislação brasileira a toda essa gama de imigrantes ou de estrangeiros em geral que vem para o Brasil. O que nós temos que pensar em relação a isso é que esse Estatuto do Estrangeiro vem alocado, o Estatuto do Estrangeiro, como uma legislação ao tempo da ditadura militar. E na legislação da ditadura militar, o que se reivindica hoje em dia é que nós tenhamos uma nova forma de pensar a relação do Brasil com os estrangeiros. Nós já estamos vendo um movimento de modificação dessa estrutura. Nós temos as chamadas, nós tivemos no Brasil agora, recentemente, nesse ano de 2014, nós tivemos a chamada Comigrar, onde a população, em geral, entidades da sociedade civil e também o governo, os governos estaduais e o governo federal, se reuniram no Brasil inteiro para discutir propostas de modificação e construção de uma lei de migrações. E essa reunião chamada Comigrar reuniu a reunião nacional que estruturou a possibilidade de pensar não só os fenômenos que dizem respeito a algo que já vem sendo contemplado, refugiados, apátridas, imigrantes em geral e vítimas do tráfico de pessoas, que é algo bastante importante que diz respeito também a essa questão do fenômeno migratório em geral no Brasil. Também nós tivemos essa Comigrar que trouxe elementos para se pensar uma nova legislação que fosse na contramão do chamado Estatuto do Estrangeiro. Ok? Em geral, isso, o que nós temos de problema, o que nós vemos de problema nesse Estatuto do Estrangeiro? O que nós temos de problemático para pensar o Estatuto do Estrangeiro seria, em alguma medida, por exemplo, a questão, primeiro, que eu já havia comentado, o Estatuto do Estrangeiro ele vem a uma legislação que data da época da ditadura militar. Portanto, ele é contaminado intrinsecamente com toda a ideia de que o estrangeiro ele é uma potencial ameaça à segurança nacional. Então, esse é um dos elementos fundamentais que nós devemos que essa lei de migrações, até o nome se modificaria, essa nova lei de migrações que foi apresentada ao Congresso Nacional, a diferença dessa lei de migrações seria, primeiro, que ela não trataria, primeiro, seria um nome diferente, em vez do Estatuto do Estrangeiro, uma lei de migrações. Numa segunda dimensão, nós deveríamos pensar que esse Estatuto do Estrangeiro ele tem essa carga muito forte com a ditadura militar, ainda, o Estrangeiro como uma ameaça à segurança nacional. Nós temos que ver também que, nesse Estatuto do Estrangeiro, também, além de ser uma ameaça à segurança nacional, existe uma série de taxas de burocratização na forma de recepcionar o estrangeiro, o estrangeiro que vem ao Brasil, o território brasileiro que precisa retirar um visto ou renovar um visto ou, então, solicitar um visto permanente ou solicitar, enfim, uma questão que diz respeito à sua regularização. Tem uma série de burocracias que, muitas vezes, não é claro ao estrangeiro, que, muitas vezes, traz uma dimensão pecuniária bastante densa para muitos deles em estado de vulnerabilidade e que nós temos que pensar também, além dessa dimensão de que se tratar do estrangeiro como uma ameaça à segurança nacional, de ser uma série de taxações dos serviços internos para a regularização burocrática, o excesso de burocracia que prejudica também os estrangeiros, a questão também do problema que os estrangeiros recebem pelo estatuto do estrangeiro de serem a eles proibidos a filiação e também a participação pública de circunstâncias envolvendo ideologias políticas, que também isso não é permitido ao estrangeiro segundo o estatuto do estrangeiro, e também aquela ideia que nós temos também bem presente de que o estrangeiro estaria, essa carga simbólica que nós devemos pensar, do estrangeiro que deve procurar a polícia federal para ter os seus direitos contemplados, a polícia federal como o elemento que seria pelo qual o estrangeiro deveria procurar, isso também é muito questionável, enfim, a polícia federal, nós sabemos de antemão que a polícia federal, o grande objetivo da polícia federal seria, enfim, nós sabemos que é a procura de pessoas que estão na ilegalidade, e então quando nós colocamos a polícia federal como o órgão constitutivo para recepcionar os estrangeiros, nós simbolicamente estaríamos trazendo já, em alguma medida, nós ainda ancorados pela dimensão da ditadura militar como estrangeiro, como um potencial inimigo, como nós sabemos que na verdade as coisas não acontecem dessa forma. Então, antes de prosseguirmos, nós vamos ver aqui mais uma pergunta que nossos acadêmicos têm para a aula de hoje. queria saber quais são os direitos dos estrangeiros no Brasil. Como estamos sempre falando em relação à possibilidade de uma modificação da estrutura legislativa que contém com os estrangeiros. Para responder essa pergunta, eu vou me valer, por exemplo, do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal brasileira vai falar sobre os chamados direitos fundamentais. mas lá existe uma circunstância que nós devemos fazer uma análise bem acurada. Lá no artigo 5º caput da Constituição Federal vai falar que os direitos fundamentais são garantidos a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Nesse ponto de vista dos direitos fundamentais, quem tem direitos fundamentais seriam, se nós uma leitura fria do artigo 5º da Constituição Federal diria que quem tem direitos fundamentais contemplados seriam os brasileiros natos e naturalizados. Quem é nato e naturalizado nós temos lá no artigo 12º do artigo 12º da Constituição Federal estabelecendo os critérios de nacionalidade originária e nacionalidade adquirida e também o artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro que vai falar sobre isso. E a leitura do caput os estrangeiros residentes no Brasil nós devemos relativizar essa frase. Segundo a doutrina mais avalizada seja os autores de direito nacional seja até mesmo os constitucionalistas dirão que na verdade não é necessário esse requisito de residência no Brasil para o estrangeiro deter direitos fundamentais. Seria já contemplado a todo estrangeiro direitos fundamentais estipulados pelo artigo 5º. Mas não é só de direitos fundamentais que nós falamos nos direitos dos estrangeiros nos direitos dos imigrantes ou dos direitos das pessoas que estão aqui em geral seja que seja seja um forasteiro que está aqui de passagem seja de um imigrante que está aqui em ânimos definitivo. O que seria que nós estamos estruturando esse é o momento atual de pensar esse fenômeno migratório é que nós estamos na antessala de uma nova lei de migrações que substituiria até mesmo o nome o nome Estatuto do Estrangeiro que teria essa conotação do estrangeiro como inimigo nós vimos lá no início da nossa aula de hoje o estrangeiro nós já falamos isso em outros momentos que há um existe uma preocupação em não identificar o estrangeiro porque o estrangeiro tem essa carga de estranho o que eu discordo eu acho que a ideia do estrangeiro é positiva é interessante porque nós somos estranhos de nós mesmos já falei sobre isso mas a ideia para eliminar esse caráter pejorativo que vem o Estatuto do Estrangeiro nós estamos pensando em uma lei de migrações que substituiria esse Estatuto do Estrangeiro ora, por quê? porque esse Estatuto do Estrangeiro como eu estava falando ele é carregado por uma dinâmica por uma dimensão muito fortemente ancorada pela ditadura militar do estrangeiro como um inimigo da segurança nacional segurança nacional vem cinco vezes no corpo legislativo do Estatuto do Estrangeiro então o primeiro passo para sair de uma lei do Estrangeiro do Estatuto do Estrangeiro para uma lei de migrações seria uma lei totalmente nova essa lei de migrações passou por nove muito recentemente nove especialistas que discutiram essa lei de migrações que vão tentar retirar tudo aquilo que vem aquela animosidade em relação ao estrangeiro para criar uma legislação mais democrática mais ancorada com os direitos humanos mais relacionada com a ideia de dignidade humana etc então esse Estatuto do Estrangeiro como eu já havia colocado ele traz além dessa relação com a ditadura militar ele traz também o excesso de burocratização dos elementos da possibilidade que o estrangeiro tem para legalizar essa situação no Brasil o excesso de burocratização o excesso de taxas muitas vezes na qual essas taxas acabam sendo abusivas inclusive aquelas pessoas de vulnerabilidade financeira que acabam tendo que pagar taxas sem ter possibilidade financeira para tal a questão da burocratização que eu já falei a questão por exemplo de que o estrangeiro é proibido de ter acesso de manifestar-se publicamente em relações que dizem respeito a questões políticas também algo que está lá no Estatuto do Estrangeiro que apesar de alguns autores hoje em dia dizerem que não é mais possível isso o Estatuto do Estrangeiro fala também que aquele estrangeiro que se dedicar à vadiagem e à mendicância poderia ser expulso do território nacional a expulsão do estrangeiro é uma medida muito drástica é diferente da deportação enquanto a deportação é um mero vício formal uma dimensão formal onde o estrangeiro expirou o seu prazo do seu visto por exemplo ou ele expirou o prazo do seu visto ou ele tem um visto não foi contemplado visto e mesmo assim ele veio para o Brasil ele tem um vício formal e ele pode ser compulsoriamente retirado do território nacional a figura da expulsão ela é muito mais drástica a figura da expulsão ela remete à dimensão de que o estrangeiro torna-se a pessoa não grata ao horizonte brasileiro enfim e poderia somente retornar ao Brasil se fosse revogada essa expulsão então isso é uma coisa bastante demarcada pela ditadura militar que está no Estatuto do Estrangeiro a possibilidade da expulsão pela vadiagem e mendicância que traz para nós nós fazemos uma leitura mais analisada o brasileiro que se dedica à vadiagem e à mendicância por circunstâncias muito provavelmente alheias à sua vontade ele não estaria não poderia não seria banido do Brasil até porque não existe a Constituição Federal no seu artigo 5º veda a pena de banimento agora o estrangeiro poderia e apesar de existirem vários internacionalistas como por exemplo Valério Masual que vai dizer que isso não foi recepcionado essa possibilidade de ser expulso pela questão da vadiagem e a mendicância não ter sido recepcionado pela nossa Constituição Federal certo? o que nós temos que pensar também em alguma medida é que dentro dessa ideia ainda no Estatuto do Estrangeiro além de todos esses problemas que nós vimos que fragilizam os direitos dos estrangeiros nós temos que pensar também que além uma questão muito forte que eu havia colocado já é que a Polícia Federal seria o órgão responsável para lidar com estrangeiros sem ter devido preparo para exercer tal função sem ter um braço institucional por exemplo para lidar com a questão para lidar com a questão da dimensão do idioma a Polícia Federal não teria os equipamentos não estaria equipado suficientemente para lidar com por exemplo estrangeiros que falam línguas diferentes do português até mesmo línguas idiomas bastante distantes do que nós aqui no Brasil estamos acostumados então teria além dessa vinculação da Polícia Federal com a dimensão de ver o estrangeiro como um inimigo como um potencial uma potencial ameaça à segurança nacional nós temos que ver também a questão de que a Polícia Federal não estaria equipada suficientemente para lidar com a vulnerabilidade do estrangeiro a Polícia que foi estruturada sabendo da Polícia para que serve a Polícia a Polícia serve para combater o crime e a criminalidade e lidar com o estrangeiro não estaria equipada do ponto de vista tanto do ponto de vista do trato com o estrangeiro quanto do ponto de vista para lidar com a questão dessa dimensão idiomática também e por isso em virtude de todas essas circunstâncias que hoje em dia se fala e se estruturou e se mandou há muitíssimo pouco tempo atrás para o Congresso Nacional uma lei de imigrações uma lei de imigrações que substituiria completamente o Estatuto do Estrangeiro essa lei de imigrações foi entregue há muitíssimo pouco tempo atrás ancorada pelo Ministério da Justiça enfim pelo grupo de especialistas que debateu durante meses com a comunidade civil inclusive esse evento chamado Comegrar que aconteceu em São Paulo em todas as delegações brasileiras que discutem esse tema enfim para esboçar uma nova lei de imigrações o que que viria de novo nessa nova lei de imigrações o que que contemplaria de novidade essa lei de imigrações essa lei de imigrações ela em gerais o que está previsto esse anteprojeto que ainda não está aprovado contemplaria a possibilidade de um visto temporário para o estrangeiro um visto temporário de um ano para o estrangeiro que vem ao Brasil e reivindica por exemplo precisa de um certo tempo para procurar um emprego além disso estaria pensado pela essa nova essa nova estrutura de lei de imigrações uma autoridade nacional migratória ou seja uma autoridade que desvinculada da polícia federal não estivesse não estivesse tal qual está a polícia federal não com a com a identificação da polícia federal como um órgão responsável para para enfim a a investigação de crimes e sim essa 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 autoridade nacional que estaria sim mais equiparada com a ideia de uma contemplação de direitos humanos não mais focada com essa questão estruturada da polícia federal e mais focada com a ideia de contemplação de direitos humanos seria mais esse elemento novo que nós teríamos dentro dessa nova lei de imigrações então o primeiro deles a questão do visto temporário de um ano o segundo essa autoridade migratória certo ainda nós teríamos também a facilitação por essa nova lei de imigração que tramita no congresso nacional uma facilitação da burocratização uma desburocratização dos procedimentos internos para completar para contemplar o registro nacional dos estrangeiros para os solicitantes que aqui desejam permanecer por frutos da sua escolha como nós vimos no direito de migrar como direito humano uma facilitação nesse sentido além daquelas taxas que nós vimos anteriormente se comprovada pelo estrangeiro que essas taxas não são não dizem respeito a sua realidade que se o estrangeiro conseguir demonstrar que ele tem uma certa hipossuficiência econômica para contemplar essas taxas estaria ele também ele isento dessas 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 taxas ou a diminuição dessas taxas certo uma outra dimensão que também é prevista por essa nova lei de migrações por esse grupo de especialistas que contemplou essa nova lei de migrações seria a ideia de estruturar centros de acolhida por exemplo quando nós vemos fenômenos fluxos migratórios de grande intensidade quando nós vemos fluxos migratórios de grande intensidade como nós tivemos há pouco tempo agora o caso dos ganeses que vieram ao Brasil que estão no Brasil que foram contemplados enfim com a possibilidade de permanecer no Brasil com a circunstância por exemplo que nós vimos com os haitianos com a circunstância que nós vimos com os refugiados sírios daí a questão do refúgio que é uma outra dimensão quando nós vemos fluxos migratórios intensos relacionados a fenômenos climáticos ou relacionados a fenômenos que não são contemplados pela questão do refúgio como o da patridia nós teríamos então essa criação de centros de acolhida humanitária que endereçariam esse acolhimento aos imigrantes que viessem ao Brasil ok? então essa essa proposta de legislação seria algo realmente revolucionário em termos de políticas públicas internas é claro que ela acaba algumas pessoas que falam que tentam trabalhar esse tema das migrações diriam iriam mais longe ainda diriam inclusive que os estrangeiros teriam tantos direitos ao acesso a políticas públicas como os nacionais isso diria a respeito por exemplo a possibilidade até mesmo a uma reivindicação nesse sentido dos estrangeiros a possibilidade de imigrantes que estão aqui há um período de tempo bastante relevante de poder mesmo conservando a sua nacionalidade originária poder por exemplo ter direito ao voto há outras políticas há outras ideias que pensam o estrangeiro como um titular também por exemplo de políticas públicas poderia o estrangeiro sim em linhas gerais reivindicar que as políticas públicas são destinadas somente aos brasileiros por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida ou o programa do Bolsa Família então são algumas ideias que tentam ainda contemplar mais direitos ainda aos estrangeiros porque enfim nós devemos enfim antes de nós prosseguirmos nós teríamos ainda mais uma uma terceira questão dos nossos nossos estudantes que nós nesse momento vamos responder para depois darmos sequência a nossa aula derradeira que trata-se sobre o direito de migrar como um direito humano Eu gostaria de saber o que é o visto humanitário concedido aos haitianos refugiados no Brasil O visto humanitário seria aquela circunstância que não é refúgio a pessoa não entra aqui com um bem fundado termo de perseguição em virtude daqueles elementos que nós já vimos analisados anteriormente essa pessoa que vem ao Brasil como por exemplo os haitianos o grande exemplo que nós temos os haitianos cerca de 30 mil haitianos que vem ao Brasil e esse número não é preciso porque a cada momento vem chegando cada vez mais haitianos nessa condição em virtude lembrando de uma catástrofe ambiental que ocorreu em parte do Haiti e não em todo o Haiti que vem ao Brasil e por não conseguirem contemplar o status de refugiado porque não tem esse fundado temor de perseguição mesmo solicitando ao Conari os haitianos o Conari acabou passando a discussão para o CNIG que é o Conselho Nacional de Migração que resolveu enfim com a autoridade migratória nacional o CNIG acabou idealizando a ideia de um visto humanitário ou seja que concede a possibilidade de os haitianos virem para o Brasil e trabalharem aqui e nós temos essa questão bastante atual hoje em dia então o que nós temos que pensar em toda essa ideia que nós temos aqui ancorada a ideia do direito universal de migrar é que se o Brasil não aderir a essa regularização que esteja mais ancorada ao lado dos direitos humanos na questão dos fenômenos migratórios o Brasil acaba facilitando favorecendo muito mais as únicas pessoas que acabam sendo beneficiadas com esse recrudescimento das leis seriam a figura dos coiotes vocês devem saber o que são os coiotes os coiotes são aquelas pessoas que se valem do status de vulnerabilidade desses estrangeiros que querem seja por questões socioeconômicas seja por questões ambientais seja por ambos que querem que tem o desejo de reconstruir sua vida no Brasil ou em qualquer lugar do mundo um coiote então é aquela pessoa que se vale dessa vulnerabilidade coiote é aquela pessoa que se vale dessa vulnerabilidade desse estrangeiro nessa dimensão e acaba cobrando quantias exorbitórias na faixa de entre 2 3 mil dólares até 8 mil dólares para facilitar a entrada o ingresso desse estrangeiro em território brasileiro fazendo enfim uma série de dimensões que se referem a questões de corrupção de polícias alfandegárias etc então exatamente porque a lei interna brasileira dificulta o acesso trata o estrangeiro como um imigrante como uma ameaça como nós já vimos uma ameaça à segurança nacional e enfim e nós deveríamos então nós reivindicaríamos uma outra um outro patamar disso como dizem enfim como nós devemos pensar penso eu ancorado a partir dos direitos humanos que país que nós devemos nós queremos construir para nós se nós ao Brasil nós coube ao Brasil muitas vezes nós criticarmos as políticas de recrudescimento das fronteiras como faz por exemplo os Estados Unidos antes principalmente agora após 11 de setembro quando nós vimos o início da aula tanto como faz por exemplo alguns países europeus então e nós sempre criticamos nós criticamos muito essa questão do recrudescimento porque nós quando nós vemos brasileiros que vão para fora do Brasil nós nós queremos que os nossos filhos os nossos parentes vão para fora do Brasil e tenham seus direitos respeitados mas paradoxalmente nós achamos que esses estrangeiros que vem nessa condição de vulnerabilidade para o Brasil vem para cá para roubar nossos empregos ou vem para cá como é dito nos casos dos ganeses que comem cachorros são tudo circunstâncias que eu atuo na linha de frente nessa questão lá no Rio Grande do Sul eu posso assegurar você aí de casa que isso não acontece e tudo mais é um fruto de um preconceito e uma série de circunstâncias que nós temos ainda nessa demonização do estrangeiro o estrangeiro é claro o estrangeiro quando ele vem numa condição econômica favorável quando o estrangeiro vem de um país hegemônico ele muitas vezes é visto como bem-vindo porém aquele estrangeiro que vem de um lugar de uma certa debilidade financeira ele acaba sendo criminalizado a sua estado aqui ele acaba tendo a sua dimensão enfim vista como um inimigo tal qual pensado ao tempo da gestora militar então a ideia que fica é de pensar o direito o novo o direito brasileiro ancorado a partir da ideia de direitos humanos e isso diz respeito a nós pensarmos a repensarmos a ideia de estrangeiridade e o primeiro passo importante para isso seria exatamente essa lei de imigrações essa nova lei de imigrações que viria a substituir todos os vícios que nós vemos no estatuto do estrangeiro como eu repito ancorado na ideia de segurança nacional estruturado com base na polícia federal e estruturado também com uma série de burocratizações e também idealizando o estrangeiro como um inimigo certo enfim o que nós temos que pensar então nessa reconstrução de direitos humanos está sempre ancorado na ideia de que o direito de migrar é um direito humano universal portanto não há mais a possibilidade de nós pensarmos esse direito como uma estrutura negada enfim e como uma reconstrução de direitos humanos em direitos humanos por vir digamos assim então na aula de hoje nós vimos então analisamos o direito de migrar como direito humano universal analisando lá a questão internacional principalmente diz respeito ao 11 de setembro e a chamada diretiva de retorno 11 de setembro uma caça aos terroristas que vem a ser também uma caça aos estrangeiros em geral e também a diretiva de retorno que vem contemplar legalmente até a própria retirada compulsória daquele estrangeiro que está legalizado o estrangeiro até fala diretiva de retorno você que tem curiosidade quer estudar em casa a diretiva de retorno fala até mesmo a possibilidade de prisão do estrangeiro e até mesmo de crianças que acompanham esse estrangeiro certo no primeiro momento nós falamos isso e no segundo momento nós falamos sobre a possibilidade interna de modificação de lei estrangeira exatamente passar de uma lei de uma lei da época da ditadura militar para uma lei que contemple direitos cria estruturas internas superiores à questão que nós temos da ditadura militar uma autoridade de acolhida nacional obrigatória e um centro de acolhida obrigatória também que está nessa legislação que está tramitando no Congresso Nacional para nós construímos um direito humano diferente para o futuro muito obrigado pela atenção de vocês foi um prazer participar do Saber Direito e até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e até a próxima www.tvjustiça.jus.br